Olá, eu sou o Luminato. Seja bem-vindo para mais um vídeo. E dá oi pra iracema, vai. Dá oi pra iracema, senão ela vai ficar triste. Olha lá, triste. Pausa rápida pra avisar que hoje, apesar de ser sexta-feira, não vai ter live. Ao invés disso, vai ter live amanhã, sábado, a partir das 3 horas da tarde. É, exatamente. Eu não sei quantas horas eu vou fazer de live, mas provavelmente vai ser bastante. Então, amanhã, sábado, você entra no canal às 3 horas da tarde. 10 horas da manhã pra ver o vídeo novo e 3 da tarde pra ver a live. É nóis. Beijo. Volta com o vídeo. Você falou... Oi, iracema. Se você não falou, ela vai continuar triste, tá? Gente, tá com 12 quilos de maquiagem pra ficar assim. A Bruna que me maquiou hoje. E o tema hoje é sobre família no WhatsApp. Que é uma coisa que não deveria existir, mas ao mesmo tempo deveria existir. Porque é muito bom a gente poder ter maior conectividade com os nossos familiares. Poder falar mais fácil com a nossa mãe e com o nosso pai. Mas, olha, é cada coisa. Por sorte, eu dei sorte. Eu tenho um pai e uma mãe que são, né... Mais jovens também, dei essa sorte. Tipo, a minha diferença de idade pro meu pai e pra minha mãe é de 20 anos. 21 anos. É, eles eram pirralhos quando me tiveram. E hoje a gente vai ver outros prints um pouco mais perturbadores de conversas de WhatsApp. Eu sei que vocês adoram essas conversas engraçadas de WhatsApp. Vocês se refestelam com isso. Refestelar é uma palavra? Pera aí, gente, que eu não sei. Refestelar. Refestelar significa deleitar-se, sentir ou se jogar em algo muito agradável. Olha aí, você aprendeu uma palavra nova hoje. Vocês se refestelam com esses vídeos de conversas engraçadas da internet. E hoje é de familiares. Então, já senta o dedo no like. Clica nesse Inscreva-se. Pera, sério mesmo. Agora, olha aqui pra mim. Vê se o YouTube não tirou sua inscrição, porque ele tira. Vê se tá aparecendo Inscrever-se aqui embaixo, se tiver aperta. Tá? Tamo junto? É nóis? Então, vamo lá. Primeira conversa. Começando. Conversa com papai. Oi, sua mãe chegou, filho? Chegou, pai. Tô vendo a série, filho. Qual? Pissiebleeder. Cacá. Não sei escrever. Cacá, 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 cacá. Cacá, 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 cacá. Desculpa, é assim que eu leio quando você manda vários K's em caps lock. Eu não consigo enxergar a risada no cacá, cacá. Eu leio isso. Perdão. Agora, o que que foi esse pai tentando falar Peaky Blinders? Isso foi a melhor coisa do meu ano até agora. Pissiebleeder. Pissiebleeder, mano, que fofinho. Ele tentando falar... E olha só, a culpa não é dele não, tá? Que ninguém tem obrigação de aprender a escrever Peaky Blinders, ok? Então, ele escreve como ele ouve. Agora, eu não sei onde que ele tá ouvindo Pissiebleeder, mas ele escreve como ele ouve. Aliás, pra quem nunca viu Peaky Blinders, bota a classificação indicativa da série junto. Se você tiver mais do que essa idade aí, genial. É muito bom, muito bom. Agora é uma conversa com a mamãe, agora é com a mamãe, vamo ver. Qual dia vamos viajar em janeiro? Se Deus quiser, sim. É muito bom, porque não faz sentido. O que que ela leu? A gente vai viajar em janeiro? Nossa, cara. Se Deus quiser... Qual dia que a gente vai viajar? Verde. Eu ia ficar um pouco preocupado, eu ia falar, mãe, você tá bem, mãe? Eu ia ligar na mesma hora, eu ia ligar. Mãe? Mãe? Qual dia, mãe? Se ela responder argila, eu... Eu vou correndo, saber onde ela tá. Ai, meu Deus. Mãinha, mais um. Mãinha, mãinha. Oi, mulher. Esqueceu de mim, foi? Foi! A mãe que admite que esqueceu da filha. Aí. Parabéns. Parabéns. Não é qualquer mãe, não é qualquer pai que faria. Isso aí é honestidade, é ensinar honestidade pro filho e pra filha. Entendeu? Ela podia inventar o carrozinho, falar... Desculpa, estou tão ocupada. Desculpa, seu pai tá me infernizando, não consegui pensar em outra coisa. Não! Ela admitiu. Desculpa, eu esqueci que você existe, tá? Porque isso acontece. Eu tive que te aturar durante 28 anos na minha vida. Porque tu não ia embora da minha casa. 28 anos na fuça ainda morava comigo. Eu te aturei o suficiente, eu paguei tuas contas, eu limpei tua bunda. Entendeu? Eu comprei supermercado, eu me endividei por sua causa. Agora eu tenho direito de te esquecer, pelo menos um pouquinho. Acho que eu me exaltei, perdão. Mãe, não faz isso comigo não, te amo. Não, não me esquece não, tá? Te amo muito. Mas a mãe e pai tem direito de esquecer um pouquinho, tá? Porque depois de adulto, né? Quando tá na fase que eles educam não, mas depois de adulto tem direito, tem direito. Tem direito, já te aturaram muito. Bom, agora é uma conversa de pai pra filho. Dessa vez foi o pai que procurou o filho. E a conversa foi a seguinte. Oi, meu filho. Deus te abençoe. Seu aniversário é amanhã, né? Até aí tudo certo. O pai tá dando aquela confirmada, aquele check. Pra ver se o aniversário é amanhã mesmo. Às vezes ele não sabe que dia é hoje, tá meio perdido. Tudo bem. Aí o filho responde. Oi pai, foi quarta-feira. Cá, 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 cá. Até aí tudo certo. Um pai meio relapso. O pai que não sabe quando é o aniversário do próprio filho. Não, não tá pra tá tudo certo, não. Não é... Eu ia chorar no banho por uma semana e meia. Se o meu pai esquece meu aniversário. E os três dias depois ele vem com teu aniversário é amanhã, né? Olha, eu tenho muita sorte de ter os pais que eu tenho, sério. Eu tenho muita sorte. Mas a conversa continua. Meu Deus, meu filho. Eu pensava que era dia 18, é verdade, meu filho. É dia 14 mesmo? Deus te encha de felicidade, amor e saúde, meu filho. Perdão eu ter confundido, te amo. Também te amo, pai. Muito obrigado. Relaxa, acontece. Dia 13. KKKKKKK. Verdade. KKKKKKK. Se eu sou esse pai, eu vou comprar cigarro e vou morar na Bielorrússia. E nunca mais eu apareço. De vergonha, de vergonha. Não tô falando que eu ia abandonar meu filho, não. Seria de constrangimento. Eu queria enfiar a cabeça desse pai num buraco na terra. Pra ele ficar que nem uma ema, tá ligado? É um avestruz. Avestruz, que ema. Você é burro. É um avestruz enfiar a cabeça dentro da terra? Então, é vontade que dá de fazer. O cara conseguiu errar 3 vezes o dia do aniversário do filho. 3 vezes. Ele esqueceu, errou. Falou, é amanhã, né? Errou. Ah, é verdade, não foi amanhã não, é dia 14, né? Errou. Ai, não dá, cara. Que que é isso, mano? Eu vou mandar essa... Eu vou mandar esse print pro Bruno, pra ele se sentir melhor. Eu vou mandar pra ele. Mas vamos pro próximo, enquanto isso. Outra conversa com o papai. Pai, que hora eu nasci? Às 5h20, por quê? Tô fazendo um mapa astral. Vai a bosta. Eu não botei filho no mundo. Tratei com todo carinho, paguei escola cara. Pro vagabundo me vir acreditar em astrologia. Não, 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 não. Não, não. Vai cagar. Vai cagar. Filho meu, não. Filho meu, não. Aqui, não. Esse sou eu. Uh, agora é vó, vó, vó. Oi, vó, a senhora tá usando álcool em gel? Cuidado, viu? Ficar saindo e ter contato com outros velhos. KKKKK. Cuida da tua vida. Você tem uma coisa melhor do que idoso, fofo e carinhoso? Só existe uma coisa melhor que idoso, que é fofinho, carinhoso, amorzinho, que nem a minha vovó. As minhas duas avós, inclusive. Existe uma coisa melhor, que é o idoso com ódio. O idoso raivoso é talvez uma das coisas mais engraçadas que a humanidade é capaz de produzir. Eu não sei o que que acontece com alguns idosos, que eles se tornam idosos raivosos, eles sentem raiva. E eles são grossos e estúpidos, mas é muito engraçado. E isso é uma coisa que eu não sei também explicar por que que eu acho engraçado. Não sei, mas não é engraçado? Você vê um idosinho, tipo... Você fica... Porque idoso, ele pode ser mal educado. Porque ele já aturou muito essa vida, entendeu? Já aturou muito. Então, já esgotou a paciência, já. Então, tu vai falar, vai cagar regra pro idoso, ele tem que falar isso mesmo. Vai cuidar da tua vida! Eu, hein, mexe meu saco! Vou pro Facebook! Que agora os idosos tão tudo no Facebook, né? Grupo da família agora. A Dinda colocou. Estamos melhor, já consigo falar um pouco. Mas dói muito a garganta, então é melhor ficar de boquinha fechada. E o pai respondeu. Acho que tu engoliu a saliva e não tem antídoto pra esse veneno. Que isso, mano! Caraca, parece reunião de condomínio no WhatsApp. Aliás, parabéns pra quem teve essa ideia de começar a fazer reunião de condomínio em WhatsApp. Rende prints maravilhosos pra internet. Nada melhor. Dá pra gente fazer um vídeo aqui reagindo a reuniões de condomínio no WhatsApp. Se você tiver algum print, manda pra gente no Twitter, arroba netolab underline, de alguma coisa que aconteceu na reunião de condomínio do WhatsApp aí do teu grupo. Mais uma de pai. Arthur! Oi, pai. Comprei o Vobilear. Não sei escrever. É aquele urso que parece a Tia Cleusa. Quero que você me ensine a jogar com ele depois. Agora eu que tô me sentindo um idoso. Não entendi nada. O que que é Vobilear? O urso que parece a Tia Cleusa. Ih, meu Deus. Que que é isso? Vobilear. Mentira. Vobilear, a tempestade implacável. Vobilear. Não é Vobilear, é Voli... Volibear. É... É Volibear. Ele escreveu Vobilear. É Volibear. Aqui, ó, é um personagem do UOL, do League of Legends, que parece a Tia Cleusa. Tadinha da Tia Cleusa. Ela é peluda. Qual que é a da Tia Cleusa? Aí, Tia Cleusa. Já que te expuseram aí, cobra dele então pra ele pagar tua depilação, Tia Cleusa. Já que ele tá incomodado. Função, lutador, dificuldade, baixa, Volibear. Tá certo, então tá aí, ó. Entendi. Que Vobilear. O urso que parece a Tia Cleusa. Ai, meu Deus. Próximo. Da mãe, mãe. A mãe mandou. Seu irmão me mandou isso. Será que é verdade? O que, mãe? Uma figurinha de um macaquinho com um tubo de oxigênio. O que que você quer saber se é verdade? Macaquinho internado. Sacanagem suar a mãe por causa disso também, né? Ela tem lá a obrigação de saber o que que é figurinha, menina? Ela tem lá a obrigação de saber o que é isso? Você tem noção do, 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 do que que existia quando tua mãe nasceu? Tua mãe já era adulta quando inventaram o WhatsApp. Vocês que eram tudo pivete, eu nem tinha nascido ainda. Oi filha, me dê notícias. Oiê, tudo certo. Nossa, que expressiva, esclareceu tudo. Tem notícia mais completa do que tudo certo? Dá pra ser mais completo do que você tá falando que tudo tá certo. Tudo! Não tem como ser mais completo? Seria incompleto se eu falasse, tá mais ou menos certo. Aí, beleza. Aí você pode falar, tá faltando informação. Eu tô falando que tá tudo certo, tá tudo certo. Eu, essas pessoas são exigentes demais nos updates da vida. Mas eu sou exigente com uma coisa. Que você se inscreva nesse canal, que você sente o dedo nesse like. Que você vá assistir esse outro vídeo que tá aí do lado, vai lá. E se você tiver um print engraçado, manda pra gente twitter, arroba, netolab, underline. Ou posta no nosso Reddit. O link pra nossa página no Reddit tá aqui na descrição. Cria sua conta lá e faz o seu post mostrando o seu meme, tá bom? Beijo grande! Vai ver esse outro vídeo, vai fazer maratona no Felipe Neto. Tchau!